Depois de muito esforço, muito tempo perdido, estamos aí com o carro vazio, graças a Deus. Agora vamos lá para a MBA carregar. Cê tá doido. Agora já é duas e meia. Sair antes do lugar da manutenção já era, então vamos bem sem pressa para lá. Carregar oito mil e quinhentos quilos, só também um pouquinho. Que sofrimento para descarregar nesse lugar, tomara que eu nunca mais venha aqui. Tô torado da fome, deixar um lugar para comer, que eu tô com fome. Começou lá na MBA também. Não, eu vou limpar. Nem sei se era aqui para virar, mas não virar. Acho que era. Pegar o Fernando Dias para cair na Aricandu, nem coisa nada. Meu Deus. Play não, né? Já temos na segunda, meu Deus. Vamos lá, vizinho, embora. Pelo menos isso, oito mil quilos, cara. Nossa Senhora do Céu. Vai seguir surfando daqui lá. Cê tá doido. É bom demais andar lá, vizinho. É os gurinhos não, tem o que fazer. Vai mudar. E carro doido. Aí, até baixinho é bonitinho, né? Não, ó que fácil. Cheguei aqui na CABES para carregar. Só que o meu material não está pronto. Que legal, né? Bonitão. Tem que aguardar o motor. Aí, eu peguei um salgado para comer, que eu não comi. Não almocei. Não almocei, só comi um. Ai, com vontade de espirrar. É ruim quando o cara está com vontade de espirrar e não espirra. Cê tá doido. Comi uma espirra e uma bolachinha da manhã cedo. Aí, não almocei. Mas eu não tenho que esperar, acho que tá carregado. Não é o que faz. Ah, o material nem chegou ainda para ajudar. É pior de tudo ainda. Vai demorar um pouquinho mais do que o normal. Fizeram uma pergunta lá para mim sobre quem acompanha desde o começo aí. Sabe que eu tinha uma amizade muito forte com a Lidiane. Tinha ela tomando uma irmã para mim. E aí, esse dia perguntaram se ainda tem contato com ela ou alguma coisa. Há esse tempo que ela não estava com a irmã. Porque daí... Ela começou a namorar e coisa errada. Daí, fica foda. Fica foda. Fica ela namorando, conversando tudo com ela. Daí, ela começou a namorar e tal. Aí, também, eu nunca mais fui para lá para isso. A última vez que eu vi ela foi o ano passado, faz um ano. Esses dias, fez um ano. Que eu fui lá. Que daí eu vi ela. Depois disso, nunca mais falei com ela nem vim. É uma pena. Mas... Amizade, sei lá. Eu acho que ainda tem, né? Não sei. Vamos ver. Não conheço o namorado dela também. Então, isso é complicado. Eu não falo que a gente está conversando com a pessoa. Ela está seguindo a vida dela e eu a minha. É uma pena, meus amigos. Vamos, Dali. Ele dormiu só, Nino. Ai, meus amigos. Eu até queria dormir, mas eu não consegui. Você está doido. A câmera está meio embaçada. Opa! Ai, ai, ai. Quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde. E nada dele chamar ainda para carregar. Então, hoje o bagulho vai ser tenso. Vai ser tenso, tenso, tenso. Ai, cacete. Eu vou guardar os... Os sarrafinhos aqui. Eu vou deixar para dormir depois de carregar. Que daí eu... Depois eu deito e durmo. Vou guardar os sarrafinhos aqui. Ai, meu pedro está aqui do lado. Deixa eu ir para olhar a burba. Olha. Olha o motor. Está dormindo, hein? Como é que dorme assim com as cortinas todas abertas, cara? Não está dormindo, cara. Não está dormindo, cara. Não está dormindo, cara. Não está dormindo. Não está dormindo, cara. A noite mesmo que eu ia ficar preso. Tadinha, dói, né? Chamaram lá para carregar. Bora. Não, estou brincando. Olha só. Eu só vim gravar um vídeo para montar agora. Veio para desgraça, velho. Parece um serigueiro. Meu Deus. Tu me acordou naquela hora só para me cobrar? É? Pode voltar a dormir, tá? Eu estava ali dormindo. Ele me acordou para ir comer. Pelo menos foi para ir comer, né? Meu lanchão lá, deu boa. Eu acordei ele só por acordar. Acordei à toa. Você está doido. Ai, ai, ai. Geralmente, quando... É sempre assim. Sempre quando eu neito, ele chama para carregar a mão. Hoje não deu certo. Não deu boa. Olha. Que verdeira. Você está doido. É muito sarrafo. Então, obrigado. Vamos guardar e vamos deitar de novo. Olha o dobro. Eu amo a nossa. Tchau.